Foi uma semana muito segunda, terça, choveu muito aqui na capital e na província de Maputo e voltamos aos velhos problemas que sempre desgraçaram essas duas cidades, mas o que me deixa preocupado é a cidade da Matola onde eu vivo, não é? É que toda vez que chega a época chuvosa, há uma iniciativa, uma tentativa de ludibriar a opinião pública, tanto a ANE como o Conselho Municipal, quando chega a essa época começam a mexer as estradas, ou seja, ali na estrada Mafureira, Sosimol, começou a se mexer na época chuvosa e tudo aquilo que fizeram vem água abaixo, ou seja, eu acho que deve haver da parte da ANE, do Conselho Municipal, a responsabilização de quem de direito, quem toma as decisões ou adjudica as empresas para fazerem aquelas obras, porque aquele dinheiro são os nossos impostos, são as nossas taxas, é o nosso dinheiro que é cobrado para ser jogado fora e nós continuamos num sofrimento, numa desgraça total. É triste, ó Isaac, investir numa viatura, investir numa infraestrutura, para depois ficar embaixo das árvores. Nossos carros são barcos ali. E há uma outra situação dali, da Zuide até ao Fomento. O Calixto Coça entrou a governar o município há oito, nove anos, entrou e encontrou aquela estrada daquele jeito, está a sair, a estrada ainda continua péssima. Então, sinceramente, eu estou desapontado, triste e preocupado, porque estamos a sofrer nós como munícipes da Matola e não temos ninguém para nos socorrer. Acho que esses dirigentes têm que pôr a mão na consciência e terem a responsabilidade, terem a sensibilidade de sentirem que estão ali para resolver os problemas dos munícipes e não nos trazerem mais problemas. Também ouvimos o senhor Kumite a nos insultarmos. O senhor Kumite, o presidente do município de Maputo, insultou os moçambicanos. Como ele, desde 75, é dirigente e tem privilégio de ter carros novos, vem-nos insultar nós, coitados, que usamos carros de segunda mão como solução, porque não temos condições para comprar carros zero quilômetro. E se a vontade dele é retirar os carros de segunda mão da cidade de Maputo, que retire também os biquinis, as roupas interiores, que são vendidas na baixa que é segunda mão, que ele retire essas roupas. Até os aviões da LM, que também são segunda mão, que ele também retire da LM. Então, são essas questões. Eu não vou dizer porque é a idade, não é a idade, é a insensibilidade. São pessoas que sempre estiveram no bem bom e não têm noção da realidade dos moçambicanos. Sabe, há pessoas aqui em Maputo, que se mata bicha não almoça, se almoça não janta, porque não tem condições. Há outros que não mata bicha não almoça para poder jantar. Tem que trocar uma refeição por outra porque não há condições. E ele vem gozar com a nossa cara. Eu acho que ele devia vir ao público se retratar por esta colocação que ele fez. Tchau, tchau.